Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos usaram o VLT do ESO, o seu instrumento MUSE, para fazer uma descoberta inédita. Primeira vez que um buraco negro de massa estelar é descoberto num aglomerado globular de estrelas. Algo realmente espetacular e algo aí que ajuda a compreender a origem e a evolução da nossa galáxia e, por que não, do próprio universo. Vamos entender toda essa história? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E nesse programa, eu vou falar para vocês uma descoberta espetacular feita pelos astrônomos usando o VLT do ESO. Antes de eu falar da descoberta, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, eu vou falar para vocês um pouco sobre os aglomerados globulares de estrelas. O que são esses aglomerados globulares? Os aglomerados globulares são coleções de estrelas. Tem aí dezenas de milhares de estrelas que ficam numa região meio que esférica no universo. Então, você tem um monte de estrela empacotada ali, formando uma esfera cheia de estrelas. Isso é um aglomerado globular. E eles ficam pairando pela galáxia, meio que orbitando a galáxia. Na Via Láctea, a gente tem aí cerca de 150 aglomerados globulares. São objetos muito interessantes porque, dentro deles, você tem as estrelas mais antigas do universo. Muito provavelmente, uma galáxia como a Via Láctea se formou a partir da fusão de vários aglomerados globulares, eles que foram se formando para gerar a galáxia igual à Via Láctea. Esses que restaram têm um papel muito importante também, porque eles são como resquícios da formação da nossa galáxia. Tem grupos de astrônomos que até chamam os aglomerados globulares de fósseis aí da formação de galáxias como a Via Láctea. Ou seja, é um objeto muito interessante, é um objeto que merece ser estudado. Tem muitas descobertas feitas em aglomerados globulares, descobertas que ainda não têm muita explicação. Então, é um objeto muito interessante, muito intrigante para ser estudado. Além de tudo isso que eu já falei para vocês, os astrônomos também pensam, pensavam, né, sempre pensaram que os aglomerados globulares seriam locais ideais para a formação de um tipo específico de buraco negro, que são os buracos negros de massa estelar. Aqui preciso fazer um parênteses, né, que a gente fala muito sobre buracos negros. A maior parte do tempo a gente fala dos buracos negros supermassivos que estão no centro das galáxias. Existe uma maneira para eles se formarem que ainda é uma dúvida. Os astrônomos, na verdade, não sabem como os buracos negros supermassivos no centro das galáxias se formam. Existem buracos negros de massa intermediária. Até hoje, só existe um ou dois candidatos aí a esse tipo de buraco negro. É muito difícil de ser detectado. Existem buracos negros de massa estelar, que o melhor exemplo são as detecções de ondas gravitacionais, elas que provaram a existência desse tipo de buraco negro. E existe ainda um outro tipo que é chamado buraco negro primordial. Então, basicamente, são esses os tipos de buracos negros. Aqui eu vou falar dos buracos negros de massa estelar, ou seja, uma estrela com uma massa grande, igual eu falei no vídeo ontem, ela pode virar um buraco negro. Você já deve imaginar que é muito complicado identificar esses buracos negros. Primeiro, porque os buracos negros supermassivos, a gente consegue identificar eles com certa facilidade, porque ao redor deles tem um disco de acreção, e esse disco de acreção acelera e aquece a matéria, gerando o raio-x, e a gente consegue, então, olhar para ali e detectar. São buracos negros que estão em processo de alimentação e tudo mais. Os buracos negros de massa estelar, não. São buracos negros inativos. Eles não ficam sugando matéria. Simplesmente a estrela pegou e colapsou. Acabou, morreu. E ele fica ali. Então é muito complicado detectar esse tipo de buraco negro. Os astrônomos pensam que os aglomerados globulares são ideais para isso, porque os aglomerados globulares têm uma grande quantidade de estrela, uma grande massa estelar, e também devido à idade, ou seja, teve tempo para as estrelas crescerem e se colapsarem. Teve tempo para criar, para gerar o colapso de estrelas. Mas eles precisavam identificar algo que é muito complicado. Para isso, eles precisavam usar um equipamento muito bom, um telescópio muito potente, com um espectrógrafo, com um instrumento muito poderoso ali, para poder medir, por exemplo, por que não, a movimentação das estrelas. E assim, quem sabe, eles conseguiriam identificar um buraco negro de massa estelar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Com isso na cabeça, eles pegaram o VLT do ESO, acoplado a ele, um instrumento MUSE, que chama, o MUSE é um espectrógrafo, que consegue medir milhares de estrelas ao mesmo tempo, a velocidade delas, como que elas andam ali dentro, e foi apontado para o aglomerado globular, conhecido como NGC 3201, localizado na constelação da Vela. Ao observar esse aglomerado com cuidado, eles notaram que uma das estrelas ali se comportava de maneira meio estranha. Ela era lançada para trás e para frente com uma velocidade de centenas de milhares de quilômetros por hora, num ciclo que se repetia a cada 167 dias. Porém, quando eles olhavam onde a estrela estava orbitando, eles não encontravam nada. Ela estava orbitando um vazio. O que eles fizeram, então? Vamos calcular a massa desse vazio que essa estrela está orbitando. E com isso, eles chegaram a uma massa desse local vazio de aproximadamente 4.36 vezes a massa do Sol. Isso aí é muito importante, porque esse valor que eles chegaram coloca esse vazio que eles estavam observando na massa ideal para um buraco negro de massa estelar inativo. ou seja, o buraco negro, ele estava, a sua força de atração gravitacional, porque ele tem uma força de atração gravitacional, e estava puxando e lançando essa estrela. Quando a estrela chegava perto dele, ela era acelerada e começava a fazer essa movimentação. Isso aí, essa descoberta, marcou a primeira detecção de um buraco negro inativo, ou seja, que não está engolindo matéria no coração de um aglomerado globular e por meio da observação direta do seu efeito gravitacional numa estrela. Isso só foi possível com o Muse. Por que eu falei isso? Porque buracos negros de massa estelar já foram descobertos de forma indireta por meio das ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais nada mais são do que foram geradas pela fusão de buracos negros de massa estelar. Mas ali era uma detecção indireta, aqui foi uma detecção direta. Eles viram a atração desse buraco negro funcionando, agindo sobre uma estrela. Como eu já falei para vocês, até pouco tempo pensava que esse buraco negro não... Teoricamente ele existia, mas eles não conseguiam observar. Por que diabos que isso é importante? Como eu falei para vocês no começo, os aglomerados globulares são os responsáveis pela formação de galáxias como a Via Láctea. E você ter buracos negros ali dentro, você vai entender como esses buracos negros se formam. Pode ser que vários aglomerados globulares com muitos buracos negros estelares, ao se fundirem, criem um buraco negro supermassivo. Isso pode ser uma das ideias para a formação do buraco negro supermassivo no centro das galáxias. Ou seja, ao entender os aglomerados globulares, ao entender a formação de buracos negros de massa estelar dentro desses aglomerados globulares, você está entendendo a formação, a evolução da galáxia, e óbvio que isso está ligado à própria evolução do universo. Ou seja, é um trabalho fenomenal, é um trabalho sobre buraco negro, que é algo, sim, impressionante, e é a primeira detecção direta de um buraco negro de massa estelar dentro de um aglomerado globular. Realmente um trabalho espetacular, que só foi possível ser feito com o VLT do ESO e com o MUSE. Como eu falei no começo, existem na Via Láctea 150 aglomerados globulares. Ou seja, com a metodologia agora desenvolvida, os astrônomos podem apontar o VLT do ESO com o MUSE para outros aglomerados e para tentar encontrar essa mesma situação. Será que nos outros eles não conseguem encontrar estrelas também que estão sendo aceleradas ali devido à força gravitacional de um buraco negro? E com isso eles vão aumentando a sua amostragem estatística, e isso é importante para as tomadas de decisão. Quanto mais amostras você tiver, menor a sua incerteza na hora de analisar os resultados. Então um trabalho muito legal mesmo com buracos negros de massa estelar. Aguardem isso, tá? Não é um buraco negro supermassivo. Mas pode ser que a origem de um supermassivo esteja aí. A fusão de vários buracos negros de massa estelar podem formar, no final das contas, um buraco negro supermassivo. Será que é isso? Não se sabe. Os astrônomos vão continuar estudando. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês. Esse estudo aí usando o VLT do ESO, detectando buraco negro de massa estelar no coração de um aglomerado globular. Algo inédito. Detecção direta da presença do buraco negro de massa estelar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Tapa no dedão. Voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Favorite o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Deviante.com.br Patreon.com.br Space Today Apoia.se Space Today Science Vlogs Brasil Todos os links na descrição. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!